Música Hoje a gente está seguindo aqui o Teide, que é o vulcão de Tenerife. A gente parou aqui no meio do caminho para poder ter essa vista do vulcão e também lá de baixo. Só que aqui a gente só vê nuvem aqui de baixo. A gente vai para o Parque Nacional do Teide. Para poder subir até o vulcão, não sei se vocês querem ver, está bem no final. Você tem que pegar um teleférico que sobe até lá e depois a gente deixa de novo no parque. Mas assim de carro a gente vai só até o parque. Vou deixar para vocês essa vista maravilhosa. Agora bora seguir até o Teide. Música 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 Gente, eu estou exatamente na frente do Teide. Olha o que é bem lindo. O excesso está quase chegando no Parque Nacional. Música E a vista daqui é simplesmente espetacular. A gente não tem ideia de quão lindo é aqui. Música Olha só. E aqui fica aproximadamente uns 3 mil metros, assim, do lado baixo, né? E é incrívelmente alto. E a vegetação daqui é bem diferente, porque a vegetação daqui é muito verde. A vegetação daqui é muito verde. A vegetação daqui é bem arenosa. Então todo o caminho são árvores e plantas lindas, assim. Então, vou dar um treinamento pra vocês. Música 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 Gente, esse aqui já é o Parque Nacional do Teide Na verdade, desde um pouquinho antes já era o Parque Nacional Aqui a gente tá se aproximando já do vulcão Como eu disse antes, pra subir no vulcão tem que ser com um teleférico Mas a gente vai chegar até bem pertinho E a gente deu essa paredinha, gente Que lugar maravilhoso Parece que a gente tá no deserto Porque quanto mais alto a gente vai, menos vegetação tem Então tem muita pedra Então parece que a gente tá realmente no deserto É uma vista espetacular É uma emoção, assim, eu nunca lembrei de imaginar que um dia eu fosse subir um vulcão, gente E hoje eu tô aqui, a quase 3 mil metros de altura, subindo o vulcão Então dê uma olhadinha nessa vista incrível E as pedras aqui Parece que eu tô caminhando no deserto aqui Que lindo Gente, olha isso Olha isso A gente tá pertinho, de um vulcão E aí Música O teleférico já subindo ao Teide, a gente já chegou É esse daqui do lado, tá? E ali em cima já é o teleférico pra poder subir Olha isso, ó Música 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 Estamos aqui na cima Entendi Música 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 Daqui dá pra ver, é o sul ali, não é? Daqui dá pra ver o sul da ilha, pra ir pra lá. Ó, estão vão desendecendo. Antaraférico. Agora. Ali é o sul da ilha. Você vê bem. Não sei se vocês conseguem ver daqui, mas do outro lado tem uma outra ilha, que é a Gran Canária, que também dá pra ver daqui. E aí. Vamos continuar o nosso caminho. Aqui são alguns caminhos. Tem, aqui é o vulcão. Ali dá pra ver a pontinha dele. Tá vendo algumas pessoas bem na boquinha do vulcão. Mas não é muito comum com as pessoas subindo, acho que precisa de atenção. Mas por aqui pode. Tá vendo vocês são carinhos? Tá vendo vocês são carinhos? Com as pedras, tem que ter muito cuidado, porque qualquer deslize pode cair. E eu vim de chinelo no vídeo, tá aí, não me preparado. E ele já é a boca do vulcão. E como é alto, às vezes dificulta um pouco pra respirar. Cheguei agora, bem aqui em cima, 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 ele é um fogo muito ativo e é a montanha mais alta da Espanha. Toda a Espanha, não sobe da ilha, mas de toda a Espanha, já lá. E tem algumas pessoas que sobem, que escalam, mas precisam de atenção pra poder caminhar, pra poder caminhar. E é isso que é cativo. E eu não sei a última vez, mas vou botar aqui a última vez que ele sofreu a erupção. E é isso, vamos continuar o passeio. E é isso, vamos lá. Chegamos num ponto bem interessante aqui no vulcão, que é onde você vê a diferença da ilha. Do lado de lá é o lado norte, do lado de cá é o lado sul. O lado norte, ele tem bastante nuvem, se vocês perceberem. E é um lado bem mais úmido, onde tem bastante verde, bastante árvores. O lado sul é um lado muito mais arenoso, é um lado muito mais seco, tá? E também, por ser mais seco, por ser mais arenoso, também é onde bate mais sol. Normalmente, é a região que mais tem sol em relação ao norte e ao sul. Nessa parte também, você vê as diferentes cores aqui dos vulcões. Isso significa cada erupção que teve ao decorrer do tempo. Então, cada cor é uma erupção diferente. E essa imagem é incrível, gente. É muito linda. Você ainda consegue ver bem aqui no fundo uma das ilhas, que é a Grã-Canária. Dá pra ver daqui. Gente, com essa vista incrível, esse sol maravilhoso que termina esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, tenham conhecido e sentido as mesmas emoções que eu senti quando eu vim conhecer aqui o Tate. Então, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!